Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje temos mais uma decoração de bolo. Esse nosso bolo é recheio de mousse de ninho com Nutella. E esse é um bolo muito especial, é para o meu filho, ele completou 13 anos. E no final deste vídeo eu mostro para vocês um pouquinho da decoração da festa no rack e também os parabéns do meu príncipe adolescente. Não sai daí, continua assistindo o vídeo e vem comigo! Vamos iniciar a decoração do nosso bolo fazendo a nossa pré-camada em chantininho. Ela vai ajudar a grudar todos os farelinhos de bolo. E vamos fazer uma contenção para a gente poder colocar, depositar o chantininho que nós vamos fazer de fato a decoração do nosso bolo. Pré-camada pronta, agora a gente vem depositando o nosso chantininho. Estou utilizando a mesma tonalidade, tá? Chantininho branco, coloquei um pouquinho do corante azul em gel. E aí eu cheguei nessa tonalidade. Eu gosto de fazer, depositar o chantininho com o saco, tá? Então eu coloco o chantininho no saco, que eu acho que fica mais fácil na hora de alisar, tá? E aí eu começo alisando o bolo na parte de cima, no topo, e depois eu venho para as laterais. Quando fica esse espaço, eu venho depositando mais chantininho, onde está faltando. E aí a gente volta novamente com a espátula. Bom, agora eu quis usar essa espátula de decoração. É a primeira vez que eu utilizei essa espátula de decoração. Não ficou um efeito tão legal assim, eu acho que eu tinha que ter girado mais a bailarina. Mas enfim, eu acho que também combinou, tá? É como eu sempre digo, eu sou uma aprendiz, uma eterna aprendiz da confeitaria. E aí no topo, eu peguei a ponta de uma colher e fui girando para fazer um desenhozinho no topo, só para não ficar liso, tá? Aí na minha bombinha, eu tenho álcool de cereais e mais o pó para decoração na cor azul royal, se eu não me engano. E aí é só você espirrar no seu bolo. Eu coloquei aí do meio para o topo do bolo. A parte de baixo eu vou vir com uma outra decoração. Então ela não precisava estar nessa tonalidade aí de azul. Agora eu coloquei um pouco. de chantininho branco, coloquei o corante laranjado. Inclusive era para eu ter deixado mais escuro um pouquinho, só que o meu corante laranjado tinha acabado. Então esse foi o laranjado que eu consegui chegar. E a gente vai fazendo a mesma coisa, tá? Que eu quero fazer aquele bolo estilo cachepó, tá? Cachepó, sei lá. Fale como você quiser. E aí então eu fui colocando, depositando o chantininho até a metade do bolo. E aí a gente vem alisando novamente, tá? Então esse efeito aí é bolo cachepó, que se chama. E aí a mesma coisa. Onde vai faltando chantininho, eu vou depositando com a ajuda de uma espátula. Depois eu venho de novo com a espátula, alisando novamente. Isso aí é bem fácil. Não é tão difícil. Na verdade, na confeitaria é difícil. A questão é prática, tá? E aí eu vou dar aquele efeito com o pincel, que eu sempre mostro aqui nos vídeos. Eu gosto muito desse efeito. E agora com um pouquinho de pó para decoração dourado e um pouquinho apenas de álcool, eu fiz uma pastinha. E agora com a ajuda de um pincel, eu vou pintar, de fato, toda essa borda aí laranjada. E eu vou deixar ela toda dourada, porque super vai combinar com o nosso tema. E esse aí, gente, é o nosso bolo pronto. Eu achei que ficou um bolo muito lindo. Daí eu fiz esse tupperzinho aí, ó, coloquei em uma vela. E ficou bem lindo esse bolo. Eu amei a decoração. E sem falar que ele também estava muito gostoso. E essa aí é um pouquinho da nossa decoração da festa no Rá, que é uma festa bem simples. É somente para não passar bem. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o neto! Viva o neto! Ei, apaga a vela, filho. A Paula é o neto, filho. Eu apaguei o três. Apagou agora? Não, vai ser deixou. Só para o neto. Só para o neto. De novo, vai lá. Paga mais uma vez. Forte. Aê, bivo o neto. Vamos comer! Vamos comer! E aí, bivo o neto. E aí, bivo o neto. E aí, bivo o neto.